Quando to com o samba ali de roda cê viu já o sorriso do garoto Ele sempre não porque ele gosta de sorriso maroto só Nunca cê não conhece o samba de raiz Por isso que cê não faz aquilo que cê diz Não condiz com a sua conduta, também não é meu duta Porque você tá na luta, cê não demonstra que tem uma disputa de valor Por isso que não faz happy com amor Cê faz não, mas não tem nenhum labor, né? E eu falo que você não consegue entender Porque você tenta rimar, mas não consegue se entender Acho que você ainda tem que aprender Porque quando cê rima, ninguém consegue entender Rapaz, não faz a parada com amor Por isso que eu peço agora, calha a boca por favor Não condiz, acho que alguma coisa alucina Realmente eu vou aprender com a sua rima Mas teve uma coisa que não foi completa Vou fazer silêncio se você fosse poeta Mas como você não é e nunca vai ser Então agora você só provou que é um MC Falou que comigo nunca vai aprender E também, pelo jeito, não vai ser com você Irmão, então agora é assim que eu vou E é mais ou menos como se fosse um pássaro no voo Tem que desperdiçar o beat Muito menos desperdiçar se eu repite Eu sei que esse é o convite Mas eu sei que cê vai ficar mais feio e estressado que cê no lit Tá claro! Esse é igual tambor, faço rap com amor Você até citou que tinha uma fita de labor É isso mesmo tambor, igual tropão pesadão Só que eu trago batuque de informação É mais ou menos assim, tipo um sensei Sou aprendiz, ele exigina o meu sensei Cê nem sabe, nem vai entender o que eu disse agora Mais ou menos ou depois cê vai embora Esse é o JC, ele diz que é MC Mas eu sempre digo que eu nunca vou seja que você é Cê manda seu verso de pé E eu nem vou dizer que cê é mais ou que você é ralé Eu sou aprendiz, eu sou aprendiz sempre e sem rancor Mas se você quiser, cê pode ser professor Cê ramelou em cima da batida Professor eu, você não, filho Professor é a vida E é som do que cê dá dela Por isso que agora cê foi um gosta Merecia arrimar a capela Porque cê tá desperdiçando o beat do zoom no cabreiro Você demonstrou que não é maneiro Você falou que é MC JC Pelo conteúdo de merda é o bosta ser Só se for Porque eu não vi nada de bom Você tentou demonstrar mas não demonstrou o dom Cê não demonstrou o dom agora cê viu Porque cê curte o ruim e bom Então vai pra puta que não, não Não, não, não vou falar isso aqui do rap Porque eu nunca baixo o calão Sou de alto escalão Porque agora cê viu como é improvisação Isso aí é comum, aqui é fora do padrão Não adianta, hoje cê perde essa luta, essa disputa Não sei se cê curte meu rap Mas a sua vida agora vai ser curta Você é isso que eu vim fazer, moleque Porque você tenta fazer mas não tá Seguindo em grupo no rap Porque você é moleque Quando ele ganhar vai dar um beijinho Nos força pra homenagear a Ebb É isso que cê vai fazer Enquanto é essa vida, vai e vai Não dá pra me comer Sem ideia Porque eu faço assim E ouro, faço acima do beat Porque se você tá ligado Eu vou até acima do limite Porque esse dom é meu convite Quando eu tô estressado Não dá celulite Muito pelo contrário Quando eu tô estressado Eu pego uma lata e faço um grafite Uou Cê é louco, mano Ah, quero me aparecer Stamp Depois se jogue tipo um jump Já que é Beto Carreiro Você falou Mas não fez carreira no beat Do beat do Cabreiro Olha como você desperdiçou É mais ou menos assim Só que você não colou Sempre a mesma ideia O JC vai ser alguém E resumindo Você não é ninguém Mas é sempre assim É sempre a mesma ideia Com a plateia Ele sempre falar de sua De Coreia Sempre o mesmo assunto Sempre lutando junto Mas cê vê que a carne dele É só um presunto Eu sei qual que é E essa que é a inteligência Falou pra caramba Só faltou esse Barulho peribral Uou Depois já tá C Uou